Olá, eu sou a Bruna do Fábio. E eu sou o Fábio da Bruna. A nossa história com o Projeto Vida Nova começa em 2019. Eu tive a segunda perda de um bebê e a gente estava também com muitos problemas no nosso casamento. A gente estava muito frio espiritualmente e o nosso casamento estava bem enfraquecido. E certo dia o Fábio falou, vamos sair, entra no carro que eu vou te levar para algum lugar. E quando nós vimos o Senhor, o Espírito Santo nos conduziu até o Projeto Vida Nova. Foi uma noite memorável, sabe? Foi algo assim, um encontro com Deus. Deus falou poderosamente com a gente. Continuamos aqui no Projeto e eu tentando me levantar espiritualmente, vindo aos cultos, mas cada vez mais caindo espiritualmente. Foi quando eu errei pela terceira vez no nosso casamento. A gente se separou, ficamos dois meses separados. E o Fábio pediu ajuda junto ao grupo familiar. Ele pediu uma oração e ele pediu que o nosso casamento estava destruído. Eu naquele momento falei, nossa, a Cidade do Leão é gigantesca. Como que a gente vai ter um suporte? Foi quando a Cidade do Leão nos abraçou. Nos abraçou e estamos aí. A gente passou pelo casamento renovado. Detalhe, passamos pelo casamento renovado separados ainda. Eu pedi ajuda aos irmãos do grupo familiar para que convencesse a Bruna para poder estar aqui no casamento renovado. E a nossa ficha já estava feita, já estava tudo pronto, mas a Bruna não queria estar. Eu creio que o Espírito Santo estava no meio, convenceu. Ela viu, então a gente participou do casamento renovado ainda separado, não foi, meu amor? Foi. E a partir dali o Senhor começou uma grande obra. Por quê? Porque eu percebi que o Senhor começou a trabalhar na vida do Fábio de uma forma diferente. Eu via que ele já não queria só reconstruir o casamento. O casamento, ele começou um encontro com Deus mesmo. Ele começou a buscar pela vida espiritual dele. Gente, isso aí é um ponto ideal. Vocês que estão fracos no relacionamento, primeiro procuram a vida espiritual de vocês. Depois vocês procuram a renovação do casamento de vocês. Deus tem que estar em primeiro lugar. Entendeu? Foi o que eu fiz. Fui procurar minha vida espiritual, fui me alimentar espiritual. Foi quando a Bruna percebeu isso em mim, né? Que primeiro lugar era Deus, depois o meu casamento, né? Foi quando eu comecei a conquistá-la novamente, né, amor? E aí a gente está, graças a Deus, caminhando juntos, cada vez mais nos envolvendo. O Fábio está juntinho com os homens que oram. Eu me aproximei cada vez mais das mulheres que oram, porque tem sido fundamental para a minha vida espiritual estar com as mulheres que oram. Nós hoje somos mais companheiros, mais amigos, nós nos tornamos verdadeiramente um, né? Um em Cristo. Eu, irmãos, eu acredito que para vocês, assim como eu, eu tinha desistido totalmente do meu casamento, eu tinha desistido totalmente da vida do meu esposo e ele decidiu buscar por mim. Então, vem para a Cidade do Leão, vem ter um encontro com Deus, vem participar do casamento renovado, vem participar das mulheres que oram, dos homens que oram, Deus tem uma nova história para você. Deus sempre tem um recomeço para você. Não pensa que é o fim, o Senhor pode, de um ponto final, colocar um ponto e vírgula, uma continuação para a sua história, para o seu casamento, para a sua vida espiritual. Então, venha, mesmo sem querer, venha. Vocês que se identificou com a nossa história, né, que estão passando pelos mesmos problemas que nós passamos, venha nos visitar. Legenda Adriana Zanotto